Eeeeee, ele está parado aqui ó Ah, voltou, voltou, estou só muito cuidado Peraí, comprar, vai vai vai, vai vai Cuidado Eeee, flash light 3 Boom, confirm Ok Ok Está aqui pessoal, seguidme Onde estão vocês? Seguidme Olá pessoal Aqui, aqui, seguidme Eu tenho as linhas Por aqui, por aqui Por aqui, estou ao lado da nave Olá Ok Vamos Aqui, vale, espera Tem as linhas? Vamos Espera como tirou isto aqui? Uma linha Onde está o outro? Obrigado Where is the other guy? Não sei Como sabe? Não sei Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Ei, ei, ei Toma isto, amigo Todos temos a internet Seguidme Follow me Eu, vou Boa Mira, aqui e bilmiyorum Perfecto Vale Ufa, o parkour I don't like Spam Click, eh, o botão direito Ok E bicho Monster A guia é o caro Aqui está, ahi Bem, ahi Não, estão na borda Obrigado, muitas graças Não há problema Vale, não há que ser Há que ir pegado Más a ver Por aqui tem que haver algo Aqui, aqui Vale, 27 De uma porqueria Malo, malo Estamos muito longe da saída Sobre o carro Tendemos que Volver atrás Volver atrás Volver atrás Volver atrás Volver atrás Sí, sí Oh, aqui, aqui Oh, sí Oh, sí Oh, sí Más grande Podemos vivir con eso Podemos irnos, eh Con eso Podemos llevarnos A la nave Ok Ok Sí, sí Por aqui, por aqui, no 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 Ah, no, por aqui no ve No, no, no Por aqui no ve Estoy perdido, estoy perdido Ok Por aqui Por aqui, por aqui Por aqui, sí Vale Me queda poca Eh, por aqui está el colega Perfecto Eh, donde está la salida Recuerda El que no pueda hablar No sé No, no había que ser parkour No había que ser parkour Era por aqui No, por aqui no Mmm Acho que era por aqui Uff No sé Te sigo, te sigo Ahí follow yo Eh, eh Parece que... No tengo certeza Arriba, arriba, no O no Aquí, aquí, aquí Sí, sí Ya, ya, ya A ver, cuánto tenemos Cuanto tenemos Tiren, tienen todo Tiren todo Eh Vale, vamos Bien, 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 bien Salimos, salimos Donde está el... Eh, sí, sí Vamos llevándolo a... A la base Uh, si lo colocas ahí No se cuenta bien, tío Pero bueno Eh... Lo voy a buscar Lo voy a buscar Es bastante No, lo voy a buscar, Victor Vale, vale Yo voy contigo Bueno, yo me quedo en base Me quedo en base Y así aseguro lo que tenemos Vale Vale Nadie murió Muy bien Perfecto 170 Tengo mucho dinero Sí, está bien, está bien Mucho dinero Dos días Eh, que igual es este mundo Este es otro, eh Vale, es por aquí Yo me lo conozco, eh Por aquí 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 Hey ¿Alguien? Ah, vale Estás aquí Vale, vale, vale Nooo Uf, pensé que tal vez matar Nada, ni una mierda, güey No, una torreta No, una torreta Torreta, torreta No, don't pass Don't pass No paséis Torreta Por aquí Por aquí No hay más Nada No hay más Dile ¿Y dónde se fue? Estou bem Onde estão? Onde estão? Não encontro a saída, me encontro a saída Ah, ali, ali Aqui, aqui Vale, vale, perfecto Vale, vale, perfecto E a direita han ido, o que? Ei, não me quedo em linterna, vou recargar a base Então, vamos aqui, a ver quanto temos? Não, 144 Mas nós temos aqui porque... 260 Vamos sobraíssimos Nos vamos! Vamos... Mira, se queréis, iros ustedes, e eu me quedo aqui Eu me quedo aqui, se queréis Ou se não, nos vamos Como queréis Vale, nos vamos E haviam pegado a la vez Vale, en esta me quedo aqui Porque como perdamos, se acabo Por que se me abriu a porta ali? Por que se me abriu a porta ali? Por que se me abriu a porta ali? Vale, a ver si... Vale, se queda asi Este soy yo, osea que tengo que cambiar Que seria... Ode... Ir a switch... Algo, no? Switch... No, a ver... Switch... Vale, hay uno vivo por lo menos Vale, los dos estan vivos Lo que pasa es que no me oyen Porque no tenemos igual que tal que Pero puedo hablarles por... Y este es el trabajo del tío Que se queda aqui Es un poco aburrido, pero... Y el tercero no te importa Porque vamos super bien, sabes? Vean... Con 156 como es esto de aqui Es el cerro No quiero que diga Ah vale, que la eudráulica se pira Me deberia callar Porque mira, hay un truco gente Si... Bueno, si subies el brillo Pues puedes ver mejor Pero si esto lo cambio yo A otra cosa Aquí a presto y tal Entonces no me oye ningún... Bicho Y hay bichos que si te oyen viene Así que lo voy a dejar así Y hay bichos que si te oyen viene Ah no, el otro esta vivo tambien Vale, estan todos vivos Perfecto, 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 perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Esa había muerto el otro Vale, vale Que grande cosa Vamos ricos, perdidos Mucho dinero, demasiado dinero Os estáis pasando Tengo un problema Tengo que ver Que grande cosa Ya me dasen C meinem Tengo que ver Olha isso, 411 E se sacas isso, por que vamos? Aqui tem 600 por menos Isso é muito Gente, vamos já, mas a companhia Que volta, que volta o tio Oh, meu amigo, meu amigo, meu amigo Deixa tudo isso aí Vamos acelerar Vamos aqui e vamos, vale senhor Temos muitas coisas, tem um pouco perdido Não é que seja avaricioso na vida Não, não, põe companhia, companhia, por favor Põe companhia, companhia, companhia Companhia Isso é o último, eu posso acreditar Não, não, não Vamos lá para o botão Vou ver a campana até que se venha 3 6 8 9 9 10 10 10 O que você vende? Bom, tchau. Se o toco uma vez nada mais, tio. Que co... E aí, eu revivi. Que co... Nos faltavam coisas. Por que... Por que não vendieron isso? Tengo que sair. Adios, amigos. Adios.